E aí meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Eu tô muito bem. O vídeo de hoje vai ser o primeiro bolo aqui do canal. Tá curioso? Então deixa o play rolar e vem comigo. E lembrando que todos os ingredientes estão na descrição do vídeo. Esse bolo é muito simples, me traz sabor de infância e também foi o bolo que conquistou a Lohane, né? Minha mãe fazia ele e ela vinha aqui em casa só pra comer esse bolo. Então, o primeiro passo dessa receita é a gente picar a laranja. É com casca mesmo e a gente vai retirar a semente. Então, vem aqui no detalhe. Bom, o porquê que você deve retirar a semente da sua laranja? O primeiro motivo é porque é ela que amarga. E outro motivo não tem, porque é só o mesmo. Aqui ó, só tem uma semente na laranja. Única, uma única semente que eu encontrei. Retiramos a semente, agora a gente vai colocar no liquidificador os líquidos, que são a laranja, o óleo e os ovos. Tô utilizando o ovo caipira, mas pode ser o de granja, normal, sem problemas. E sempre façam isso, quebrem um bolso separado o ovo, porque senão, vai que você é premiado, aí você vai acabar perdendo já dois ingredientes. Colocamos os ovos, todos os líquidos, agora vamos bater. Terminamos de bater e agora é o ponto importante, ligar o forno. Então, calma aí que eu já volto. Dois mil anos depois... Eu voltei! Bom, ligamos o forno a 180 graus e agora a gente vai colocar os secos. Vamos começar pelo açúcar. Colocamos o açúcar e a farinha. Vamos bater um pouco, porque o liquidificador também não é tão potente, então ele pode... Sempre tem uma espátula pra... Não ajuda se o seu liquidificador foi igual o meu, assim. Não tão potente. Mexe, dá uma ajuda aqui pra ele. Porque ele é seu companheiro, mas você também tem que dar a mão, né? Não é assim as coisas, assim, tudo de mão beijada. Lembrando sempre de manter a organização do bancado. Importante também a gente limpar sempre as laterais aqui, porque... Todo esse conteúdo é importante. A gente vai limpando. E agora eu vou colocar o pulo do gado dessa receita, que segundo minha mãe, fica mais macio o bolo. Que é o amido de milho. Meia xícara de amido de milho. Então eu já vou colocar aqui o amido. E vamos bater mais um pouco. Terminamos de bater, mas antes da gente colocar o fermento, vamos untar a forma. Untar a forma é muito simples. Vamos colocar um pouco de óleo. Você pode vir com um... Isso aqui é um pano de... Não, um papel de boca. Papel de guardanapo. 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 Ou se tiver um pincel também, pode ser um pincel. Pode também untar com margarina, manteiga, óleo de coco. Qualquer coisa que tenha gordura suficiente pra gente conseguir colar a farinha. Pegamos a farinha e jogamos aqui um pouco de farinha. E vamos batendo até que fique completamente coberto pela farinha. Quase um samba isso aí. Não deixa o samba morrer. Da onde vem a misé? Bom, feito isso, vamos reservar a nossa forma. Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. E vamos colocar o fermento químico. Certo? Batido, tudo misturado. Agora a gente vai colocar na forma e levar para assar. Por aproximadamente 35 a 40 minutos. Ou o famoso casa-cheiro-bolo, está na hora de tirar. Ou fazer o teste palito. Fazer o teste palito primeiro, na verdade. Então, vem aqui no detalhe. O bom dessas espátulas de silicone aqui, é que você consegue tirar praticamente tudo aqui do liquidificador. Também, se tiver aquele liquidificador que ele abre embaixo, melhor ainda, né? Essas espátulas aqui, eu prefiro essas a pão duro mesmo. Não aquelas bem, então a um pouco mais mole. Aquelas eu não gosto muito não, só para fazer um brigadeiro e tal. Mas essa aqui, para esse tipo de serviço, fantástico. Bom, agora vamos dar aquelas clássicas duas batidinhas e vamos levar para o forno. Tiramos o bolo do forno. Agora a gente vai aguardar ele esfriar. Mas enquanto isso, eu vou passar uma dica. Aqui em casa eu não vou fazer hoje com a calda. Mas se você quiser fazer com a calda, você pega, espreme uma laranja e coloca uma xícara de açúcar. E faz aquela calda simples. Só que ao invés de você colocar água, você coloca o suco de laranja. E, além disso, você pode também fazer o seguinte, colocar raspas de laranja por cima. Então, essa é uma dica. Aqui a gente está um pouco de cortando, assim, sabe, né? Está meio grandinho, então tem que dar uma cortada, pelo menos assim, em umas coisas que são excessos. Vou esperar esfriar um pouco e eu já volto para a gente desenformar esse bolo. Dizem que é... Dizem, não sei amor, mas quando você consegue relar na forma, Tipo, de boa, é que está bom para desenformar. Bom, vamos desenformar. Primeiro a gente vai passar a faca ao redor aqui do bolo. Não, não está queimando, não. Já está de boa. E a gente vai passar no miolo. Inclusive, você também pode fazer esse bolo numa forma quadrada, nada te impede. Se tiver uma forma quadrada legal, você pode fazer na forma quadrada. Você pode fazer para vender também esse bolo aqui. É um bolo simples, assim, que muita gente gosta. Bolo de laranja. É fácil, é barato e é bem difícil de dar errado. Não é igual o pão de ló, um bolo chifon, um bolo mais fino. Bom, o processo agora é o seguinte. A gente vai passar para o prato e depois a gente vai passar para a nossa boleira. Técnica da mamãe. Caiu? Caiu? Não caiu. Cagada! E agora? Dá quebra aqui. Arara! Ó, ficou bonitão. Sério, esse bolo aqui com manteiga, margarina, quentinho assim, não tem para ninguém. Hum, 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 hum. Hum, quer? Consegui fazer a Lohan e vim experimentar, gente? Não, não foi, não. E se você ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like e diz... Caralho. E se você ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like e diz se inscrever em nosso canal. Também segue a gente no Instagram, arroba Cozinha da Zueira. E além disso, segue a gente também lá no Facebook, que a gente posta os vídeos só com a mãozinha, assim, as receitas lá. E fora isso, vem comigo! Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.